Não adianta fazer isso não, é pior. Ela já foi, já. Deixa a Roberta ficar com isso. Conhece a acertar a Roberta. Vamos na risada aqui agora. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Opa, opa. Passa aí, velho, vai. Passa. Ela mordeu a Nick. Mordeu? Vai, vai lá fazer isso. Você passou o antisséptico? Passei, ardeu um pouco. Mordeu de abrir? É, mas é melhor arder, passa o antisséptico. Mordeu de abrir? Não, mordeu só de frente. Ela não vai. Rapaz, ela tá brava. É, e eu tô de shortinho, não vou nem... É, ó. Tô toda... Tava na horta, né, filha? Na horta marcada de cor, não dá. Eu coloquei o negócio. Desci pra ver se tava tudo bem aqui, porque eu trocou de lá de fora. Fui doloroso um pouco. Ai, tadinha, cara. Ela vai, ela volta. Vixe, cara. Bolas aqui? É. Pô, foi doloroso, é engraçado. Ela tá mordendo sério. Vai pra lá. Sério? Olha lá, Felipe. Vai pra lá. Vai rolar uma trapa ali, ó. Tá roxinha. Não pode empurrar ela assim, ó. É maltrato. Peraí, sim. Nossa, tá rolando a sede. Deixa ela... Deixa ela...